Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar uma coleção de steelbooks que eu mandei vir, de uma saga que já é bem conhecida a todos nós, trata-se de Velozes e Furiosos, The Fast and the Furious. Recentemente houve alguns países que editaram esta coleção com todos os steelbooks relacionados com o filme, portanto eles fazem parte todos da mesma coleção, portanto seguem todos um padrão e eu vou-vos mostrar esses mesmos steelbooks que eu acho que estão fantásticos, estão belíssimos. Há quem nem goste de determinadas artes, eu para mim acho que está fantástico, mesmo as próprias artes traseiras que condizem umas com as outras. Antes de mais e para não também prolongar muito o vídeo, só vos queria dizer porque eu já tinha esta edição em alta definição, inclusivamente saiu cá em Portugal uma primeira uma slip com os primeiros quatro filmes que trazia o primeiro filme, o segundo filme que era da Ligação Tóquio, aqui o terceiro filme e o quarto filme, que depois até, não é este aqui, sim este aqui é que veio despadronizar toda a coleção já. De qualquer das formas, depois tinha adquirido os outros, o 5 e o 6, também à parte, portanto eu já tinha a coleção toda em alta definição, mas achei que esta saga, como uma das minhas preferidas, deveria ter uma coleção em condições. E neste caso, como uma grande amante de steelbooks, adquiri então a coleção destes mesmos steelbooks, que já se vêem um pouco difíceis de arranjar e há quem pensa pequenas fortunas só por um steelbook. Eu posso dizer que já cheguei a ver um steelbook, não interessa qual, desta coleção a custar quase 100€. E então, vou-vos passar a mostrar, eu vou tirar aqui e mostrar um a um, eu já estive a tirar, a destelá-los e a tirar os autocolantes para ser muito mais rápido e vamos começar aqui pelo primeiro. Esta é, esta, portanto, será, as edições que foram lançadas na Alemanha, se é que há outros países que também lançaram, não sei se nem na Zavi terá lançado também esta coleção. Sei que a República Checa também se está a preparar para lançar, mas ainda não foi lançado. Esta é a Alemanha. Portanto, as edições, ou seja, o steelbook, que são todos iguais, o que poderá eventualmente mudar são os discos no seu interior, com os respectivos idiomas e legendas consoante cada país. Também quero-vos já dizer que não revi, eu acabei mesmo agora de tirar os selos e os plásticos, portanto, não revi discos. Há de haver aqui muitos discos que são iguais, se não mesmo os que saíram cá em Portugal, portanto, terão legendas em português. Uns terão, outros não terão. Depois, se houver alguma dúvida de alguém que quere saber se há algum em particular que tenha legendas em português, é só perguntar que eu responderei depois nos comentários. Bom, sem mais demoras, portanto, isto vem nesta apresentação com um DJ Card e que, portanto, os DJ Cards vêm todos dentro deste padrão e em alemão, obviamente. Isto aqui as letras são muito pequeninas, quase não dá para ver. E, como podem ver, os DJ Cards acompanham a arte do próprio steelbook. Mas, tirando isto, sai o selo e ficamos com um steelbook totalmente com os títulos originais em inglês. Não há nada aqui em alemão, neste caso. Primeiro filme, The Fast and the Furious. São todos em padrão glossy, muito brilhantes. Portanto, FF1, Fast and the Furious 1. Por dentro, isto depois terá as cópias digitais. Vem, então, o disco. Que muitos serão iguais aos nossos, cá. E a arte interna. Começamos, então, ao segundo steelbook do segundo filme, que é o Too Fast, Too Furious. Dentro do mesmo género, novamente, o DJ Card a complementar a arte. Com a particularidade, cada steelbook tem uma cor diferente. Aquela tinha uma cor meio azulada, turquesa. Esta já é meio laranjada. Achei também bastante bem conseguido este pormenor. Vamos retirar o DJ Card. E aqui temos, então, o steelbook. A arte principal é sempre um carro diferente. Eu, como disse, eu adorei este, realmente, esta coleção. E da forma como foi feita, está ali a fazer ilusão, que é o A2. E aqui, FF2, à semelhança do outro. E, obviamente, que, se excessivamente, será mantendo sempre o mesmo padrão. Aqui, o disco. E a arte interna. As artes internas, para cá, são sempre muito bem escolhidas. Aqui, identificam muito bem até os próprios filmes. Vamos passar, sem mais demoras, ao terceiro filme que saiu. Talvez o menos popular. Mas não deixa de pertencer à coleção. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Novamente. O DJ Card, que vão dizer ali com a arte. E cá temos, novamente, neste caso, FF3. E cá temos a arte interna, com os protagonistas principais deste filme. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.